Ordem do dia 25 de novembro de 2019, 18 horas, penas, conselho e votação. Projeto de lei nº 55 de 2019, dispõe-se sobre a sua participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração Pública Municipal, previsto na Lei Federal nº 13.460, 26 de junho de 2017, e da outras providências. Coro, maioria simples, consparecer a Procuradoria Jurídica e das Comissões Permanentes, a voz com os senhores vereadores. Projeto de lei nº 60 de 2019, da denominação das ruas projetadas 1, 2, 3, 4, 5 e 7, do Redencial do Jatobá, no bairro Pinheirinho. Coro, maioria simples, consparecer a Procuradoria Jurídica e das Comissões Permanentes, a voz com os senhores vereadores. Está em primeira discussão o projeto de lei nº 55 de 2019. Nenhum dos vereadores querendo discutir está aberto para lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro-secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesina. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldo Ingangutsu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nio Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rima Caxeira. Aprovo. Vereador Sando Rebeca. Aprovo. Vereador Valde Barreto. Aprovo. Sr. Presidente, o projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum contrário. Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei nº 55 de 2019, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do regime de interno, declaro aprovado por esta Casa. Está em primeira discussão, o projeto de lei nº 61 de 2019. Nenhum dos vereadores querendo discutir está aberto para lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro-secretário que proceda à chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereador Ana Genezine. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador S.O.P.C. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Gerardo Dincanguçu. Aprovo. Vereador Marco Ferraz. Aprovo. Vereador Nio Ramos. Aprovo. Vereador Paulo Guilherme Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Ruma Caxeira. Aprovo. Vereador S.R. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Sr. Presidente, o projeto foi aprovado por todos os votos favoráveis, nenhum contrário. Tendo recebido votação unânime e favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei nº 61 de 2019, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Nada mais a venda da tarde.